Fala galera do YouTube, Marechal Rambo de volta com Destiny reforjando aqui armas e hoje vamos reforjar fuzil de fusão, você que gosta de usar fuzil de fusão você vai ver que esse vídeo é uma delícia então já deixa o seu like aí no vídeo. Galera, fuzil de fusão já foi muito usado no começo do jogo agora está tudo dominado por escopetas e snipers, mas eu particularmente quando saiu o jogo que não era as escopetas não eram tão boas assim, galera a melhor arma para usar era um fuzil de fusão no Crizol você matava geral, quem usava fuzil de fusão sempre ficava em primeiro porque era muito forte agora melhoraram as escopetas, então as escopetas dominaram, mas você que gosta de fuzil de fusão vai adorar é esse vídeo, para vocês terem uma noção, eu jogava muito Crizol com fuzil de fusão até hoje eu matei mais cara com fuzil de fusão no Crizol do que qualquer outra arma sim, eu jogava muito de fuzil de fusão, eu tenho até um vídeo aqui antigo que eu vou reupar ele com as minhas jogadas mito no Crizol, eu era bom no Crizol, agora eu fiquei um lixo mas vamos lá, vamos para esquecer do passado e vamos reforjar as armas mas galera, existem 3... e aí galera, e aí? galera, ó, eu toco aqui com a força Tecnata, que é o fuzil de fusão da rainha tem 3 perks que tem que cair que vai ficar muito delicioso o primeiro aqui é o tiro impreciso, para você ter bônus de precisão e efetuar tiro livre ou seja, se o cara tiver na curta distância ali, você atira sem mirar, tá? tem que ter isso daqui, ó, bobinas aceleradas, reduz o tempo de carga quem usa fuzil de fusão tem que ter isso daqui, porque reduz esse tempo aqui e esse último tem que ser o telêmetro, para aumentar o alcance quando a gente mira então vira um fuzil de fusão delicioso vamos lá reforjar no nosso querido armeiro reforjante ó, o que que ela veio, ó reabastecer, o carregador desta arma será reabastecido quando uma super habilidade for utilizada lixo completamente exército de 1, baixa sem assistência com esta arma, reduz o tempo para... lixo ó, ela veio... essa daqui é o tipo de fuzil de fusão lixo então se vier esses perks para você, esquece reforje mais uma vez ó lá, ó, ela veio com o telêmetro, ó mirar com esta arma aumenta seu alcance efetivo veio com pinta e borda aumenta a velocidade de recarregamento dessa arma quando o carregador estiver vazio não é tão legal galera, porque nós temos 6 tiros no carregador a maioria dos fuzis de fusão tem 5, 6 tiros a gente não acaba utilizando todos os tiros tá, então não é interessante esse perk então, vamos dar mais 250 de lume aqui para o armeiro ó, ele veio com o ícaro, lixo aqui para fuzil de fusão, precisa melhorar quando você estiver no ar reabastecer munição de alto calibre não, não, não ah, galera que está começando aí, está com dificuldade lá nos oráculos lá no Ateon galera, a melhor arma para você destruir oráculo é fuzil de fusão, tá? vamos lá de novo ó, ela, ó, ó, não, não veio, mas esse daqui, esse daqui também é legal, ó é mais fácil de mirar sob ataque com esta mira e esse daqui com telêmetro, tá? esse aqui com telêmetro nervos de aço e devia ter bobinas aceleradas ia ficar, ia ficar bem legal, tá? vamos reforjar de novo pô, já já esse armeiro vai ser demitido é mais fácil colocar aquela caixa lá do black, do, 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 do zombies do que, do que puta que pariu o que que ela veio aqui? não aumenta o tamanho do carregador esse daqui também não é muito bem, é muito bom não porque já tem seis balas no carregador é mais fácil você colocar aquela, a caixa misteriosa do, 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 do zombies aqui do que reforjar com esse lixo do seu armeiro ó, ele veio com bobinas aceleradas veio com mão oculta também é bom só que não é esse aqui o que a gente quer, né, galera? não é esse daqui que a gente quer vou dar só mais umas reforjadinhas aqui porque vocês estão ligados, né, galera? vocês estão ligados como que é esse tiozinho armeiro porra granadeiro e nervos de aço também não é bom vamos reforjar de novo maratonista de batalha galera, é pouca gente usa esse perk mas esse perk aqui pra shotguns é um dos melhores o cara fica muito rápido você não tem noção quando você mata um cara e começa a correr rapaz do céu você parece o capeta vamos de novo puta que pariu olha lá baixas com essa arma aumenta brevemente a velocidade recarga bom não é ruim pra um fuzil de fusão não mas que pariu se eu veio granadeiro não quero granadeiro vai galera só vou reforjar mais umas duas vezes quem aguenta? meu Deus veio de novo puta que pariu armeiro eu vou fazer uma reclamação de você não, não veio galera não adianta não adianta eu reforjando armas aqui não dá não dá mas de jeito nenhum vamos mais uma vez ela veio eita tem um monte de gente aqui transando aqui vamos de novo ela veio aqui com joelheiras e devorar ela veio com bobinas aceleradas mas joelheiras é bom só com escopeta vamos reforjar de novo não galera não adianta não adianta não adianta deixa eu é isso que acontece quando eu tô na torre é isso que acontece mas eu amo essa galera aqui vamos olha aqui vem cá galera deixa eu mostrar pra vocês dois fuzis de fusão que eu tenho que eu gosto primeiro é o fogo de perum né o fuzil de fusão um dos mais apelões pra gente jogar no crisol apelão pra caralho essa porra ele tem mão oculta pra ganhar melhor aquisição de alvo bobinas aceleradas olha o tempo de carga dessa porra aqui é muito rápido que ela dá o tiro e o telêmetro mirar com essa arma aumenta seu alcance efetivo né então vira quase como um sniper e tem também a maldição do exílio do exílio aqui ó esse perk aqui ó galera tiro impreciso essa arma tem um bônus de prisão ao efetuar tiro livre então seria o ideal esse com esses outros dois aqui do fogo de perum bobinas aceleradas e telêmetro certo galerinha pessoal eu espero eu espero que vocês tenham gostado lembrando que vídeo aqui no canal tem todo dia ao meio dia de vez em quando me dá umas loucuras eu coloco mais um vídeo à noite muito obrigado a você que assistiu não esqueça de deixar seu like favorito aí no vídeo e se você não é inscrito se inscreva no canal valeu vamos dançar conga conga la conga 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 la conga e ó o copyright aí ó e 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 Legenda por Sônia Ruberti